E fala galera do YouTube, beleza? Alô Faguzi na área, hoje eu vim trazer mais um vídeo pra você O vídeo de hoje pessoal, como vocês sabem, o dia das mães está chegando E eu trouxe pra vocês alguns tipos de mãe e algumas situações que elas vivem todos os dias Então se você já estiver gostando desse vídeo, você vai deixando o seu like aí pessoal Que é muito importante, ativa o sininho de notificações Que sempre que tiver vídeo, o YouTube vai avisar vocês Eu vou me transformar numa mãe aqui e eu já volto com vocês E aí gente, gostaram? Não rir, tá? Gostaram do resultado? E essa mãe? Qual o nome dela? Tem que meter um nome? Com certeza Fala, ajuda aí Que tal Cresulina? Cresulina? É um nome legal, é um nome legal Pode ser então, vamos lá, Cresulina Mãe, eu tô indo pra casa da minha avó, hein? Fico com Deus aí, até mais Volta aqui agora, Iago Iago Eu tava aqui, filho, copiando a receita do bolinho que você mais gosta e você mais isso ainda Não fica mais depois do meu cachorro chorando Mãe, mãe, ele... Eu ficar sofrendo de casa não vou no mercado agora Comprar meu pacote de jujuba Iago, levanta o pé agora Agora eu vou não? Oxi Iago Não vou Eu vou falar mais uma vez Levanta esse pé agora que eu tô barrendo a casa Eu já falei que eu tô barrendo a casa, eu tenho que lavar a boca, você tem que fazer tudo Levante esse pé agora Não vou levantar o pé Você não vai levantar não? Não vou Ah, o que é isso? Mãe, eu tô indo jogar bola ali, valeu Iago, você veio a noite? Ah, ah, o que é isso? Você vai aonde? Ah, porque eu ia jogar bola Como que você vai jogar bola sem falar nada comigo? Ah, poxa Quem que vai jogar bola, me fala Eu, Jean, Lucas e Gabriel Ah, o Jean vai jogar bola com você Iago, eu já te falei Aquele Jean, ele não gosta de brincar com você Você viu da última vez Mamãe foi lá na rua Te defender Mamãe fez confusão Mamãe não soube se comportar E você vai jogar bola com ele de novo Sim O que que tem? Vai Oxi Vai pro seu quarto agora Você só sai daqui, descendo meu cadáver Vai! Tá bom Acorda Mãezinha, Mãezinha Iago, eu te conheço O que que você tá perguntando? Você nunca me chama de Mãezinha Só quando você aprova Eu vou na festa com o Tiago e o André Você vai, você já marcou com eles que vai? O Tiago vai O Tiago vai, Iago Tiago Você é Iago, você não vai Puta, tem diferença nisso? Tem, você não vai Você tem que me pedir antes de marcar as coisas Ponto final Você não vai Ai, ai Cheguei Iago O que que você tá fazendo com o meu quadro na mão? Vou botar o meu quadro Você tá botando o seu quadro por quê? Porque eu quero O que que a diferença faz? Bota esse quadro agora Que eu cheguei nas curvas Se você cair Então eu você vai ver Mãe, 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 mãe Me ajude Você tinha razão mesmo Vem logo, vem logo Eu falei com você, Iago Eu falei com você, Iago Eu falei Eu falei Iago Não puleira naquele quadro Que você vai cair Mas mãe, quando fala Ele fala Ai, mãe, você não tem razão Levanta E vai pro seu quarto agora Passa Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado A gente trouxe alguns tipos de mãe E algumas situações, né Que sempre acontece no dia a dia No dia a dia E o Iago, gente Vai passar um pequeno testemunho pra vocês O que já aconteceu na vida dele Vim contar meu testemunho Quando eu perdi minha mãe Com 12 anos Cara 21 do 3 de 2014 Foi um dos dias mais tristes da minha vida Nem imaginava que eu ia perder minha mãe, sabe Nem imaginava mesmo De tanto que ela sempre colava em mim Sempre me dava beijo Sempre me dava abraço Me dava carinho Até me chamava de chuchu Que eu achava muito fofo E, sabe Sério, não imaginava que eu ia perder ela Foi um momento muito difícil pra mim Não sei como nem explicar O que eu sinto, sabe O que passa de mim Quando eu perdi ela Assim, o que contar, sabe Foi muito difícil E só de lembrar assim Dela dando beijo no rosto Já dá falta Já dá saudade dela E, nossa, eu amava Tudo que ela fazia por mim Às vezes eu gritava Zangava Mas amava ela Amava a presença dela Amava os carinhos dela Amava ela me chamando de chuchu E tudo E é isso Galera, essa é a única lembrança Que eu tenho dela até hoje Pra vocês aqui Aí Foi o momento mais Difícil da minha vida Mas é isso Feliz dia das mães pra todo mundo E Que você passe Com sua mãe Dando flores Dando carinho Dando beijo Porque depois que perder a mãe É muito difícil De voltar à vida normal Tamo junto Eu quero dar um recado pra vocês, filhos Aproveite a mãe de vocês E quando vocês têm Me dá valor Fala que ama Brinca, soa Obedeça a sua mãe Mesmo que ela fale uma coisa Que você quer fazer muito Obedeça Porque mãe sempre tem razão Ouça a sua mãe Faça de tudo Pra manter ela bem Tá bom? A união de vocês É muito importante Um beijo pra vocês, mães Tamo junto Tamo junto É nóis Tamo junto Feliz dia das mães pra todo mundo Tamo junto